Deputado, por favor, queria que você explicasse como é que foi essa articulação entre a Alerj e o Proderj para chegar a esse acordo. O principal negócio da Alerj não é a tecnologia da informação. A tecnologia da informação, ela dá suporte para que a Alerj possa produzir. Produzir como legisladora, como fiscalizadora do poder público, do executivo. Então, quando nós conseguimos esse convênio, esse acordo de cooperação técnica com o Proderj, trazemos uma empresa pública que é fundamental e de reconhecimento de competência na área de tecnologia da informação para que possa, junto com a área técnica de informática da Alerj, estar desenvolvendo novos projetos e dando um suporte maior ao parlamentar para que possa produzir, fazer sua produção parlamentar, legislação e também fazer uma interação maior com a população do estado do Rio de Janeiro.